Olá viajantes, hoje estamos prestes a mergulhar em uma experiência fascinante que une o mundo do mercado financeiro à riqueza da cultura popular, e hoje estaremos explorando o Museu da Bolsa do Brasil, aqui em São Paulo. Ao adentrar, somos recebidos por exposições interativas que mostram um pouco da história do mercado financeiro brasileiro. Gráficos, objetos históricos e tecnologias se unem para criar uma experiência envolvente e educativa. A R que? Música E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E assim concluímos nossa jornada pelo Museu da Bolsa do Brasil. Espero que tenham se inspirado a explorar esse elo fascinante entre finanças e cultura. Se gostaram, não se esqueçam de curtir, compartilhar e, é claro, se inscrever para mais aventuras culturais. Até o próximo destino!